Um dia eu saí de casa Me envolvi em um acidente e me machuquei Me levaram para um hospital e foi lá que eu encontrei A enfermeira cuidava de mim com toda delicadeza Era uma menina linda, parecia uma princesa Nossos olhares se cruzaram e eu senti no coração Bebia ela pra me ajudar e segurei na sua mão Ela sentiu o mesmo que eu senti e eu senti que ela também sentiu Naquela hora os anjos disse amém e um beijo ela me pediu Nos nossos lábios se uniram um longo beijo de amor Encontrei minha paixão e aquele beijo me curou Oh enfermeira eu te amo Seu nome eu chamo, vem me ajudar Foi-me no hospital, eu encontrei ela Viajei com ela, eu vou me casar Ela sentiu o mesmo que eu senti e eu senti que ela também sentiu Naquela hora os anjos disse amém e um beijo ela me pediu Nos nossos lábios se uniram um longo beijo de amor Encontrei minha paixão e aquele beijo me curou Oh enfermeira eu te amo Seu nome eu chamo, vem me ajudar Foi no hospital, eu encontrei ela E hoje com ela, eu vou me casar Foi no hospital, eu encontrei ela E hoje com ela, eu vou me casar E hoje com ela, eu vou me casar